Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a parte 2 do vídeo maquininha de fazer cupcakes de massinha Bom, desculpa, tá? É que meu celular acabou a bateria e aí parou o vídeo, então eu tive que fazer essa parte 2 Tá? E então, vamos lá Parei aqui, né? A gente montou, não, parei Que eu tava mostrando a minha massinha a marinha Que eu disse que só deu pra fazer uma coisinha de farinha só com ela Agora a gente vai começar Vocês vão... Desculpa pelos latidos de cachorro Desculpa Vocês vão pegar qualquer massinha que vocês quiserem Pegar bastante da massinha Eu peguei uma roda Vamos pôr dentro dessa farinha Que a gente já montou, né? Ai, tá Saiu Ai, peraí gente, que tá desmontando Tá desmontando Bom gente, já montei de novo Agora eu vou colocar de novo a massinha aqui É que quando a massinha vai, ela começa a abrir De vez em quando acontece isso A massinha vai lá dentro e quando começa a apertar Desculpa se vocês tiverem ouvindo alguns latidos de cachorro Alguns barulhos, tá? Ó, vocês vão apertar bem assim, ó Aí vai ficar assim Aqui dentro Depois que você fez isso, né? Você vai pegar a maquininha E vai pôr aqui dentro Vai pegar isso Vai pôr aqui do outro lado Vai encaixar E aí, não gente Primeiro Bom, aqui vem três desses negocinhos Vem um desse Um desse Desculpa mesmo pelos latidos de cachorro Porque os meus cachorros estão brigando Eles vivem brigando Também brincando, né? E faz barulho Vocês vão escolher um desses Vou escolher esse simples aqui mesmo Mas eu gosto de fazer os dois E vou colocar aqui Vão pôr aqui nesse negocinho E vão encaixar aqui Vão apertar Peraí Aí vocês vão apertar Espeitando Apertar bem E aí vão tirar Prendeu, gente Mas É difícil de tirar Bom Se você escolher Eu tiver formatinho Vai ficar com esses formatinhos Bonitinhos aqui Se não Vai ficar simples, né? Vocês vão pegar Caiu Tudo bem A gente Coloca a gente Pegar a faquinha que vem E vai tirar o excesso Que Ficou Ah, gente Tudo bem Ficou feio Eu só vou mostrar pra vocês mesmo Aí vocês vão tirar daqui Não Não precisa tirar ainda Deixa eu A próxima coisa é Vai vir Vai vir esse negocinho E esse Vocês vão colocar Isso aqui aqui E vão escolher os ricos Vem Esse 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 E não sei se eu já mostrei Esse Nem quatro Vocês vão escolher um Então eu vou escolher esse daqui Ele não fica muito bom Vai ficar um pouco feio Ah não Vou escolher esse aqui Desculpa mesmo Pelos batidos de cachorro Aí cadê? E vão colocar aqui Vou tirar isso aqui E vão colocar a massinha Aqui dentro Gente Vocês podem pôr assim na mesa E com o rolinho Fazer assim Ela vai ficar assim Você pode dobrar Peraí Vocês podem estar fazendo assim E colocando lá dentro Depois Tchau Tchau Tchau